que vem transformando as comunicações em todo mundo. Nessa frase do texto 1, empregou-se corretamente o artigo definido após o pronome definido todo. Todo o mundo, isto é, o mundo por inteiro. Aí você vai lembrar da nossa aula de pronomes e da nossa aula também de artigos, né? Que a gente falou o seguinte, olha, todo, toda, ele é seguido de artigo, quando o substantivo posterior, ele é visto em sua totalidade. Então, visitei toda a cidade. Então, é a cidade por inteiro, beleza? Se eu, de repente, quero dizer até você em um artigo, significa que aquele substantivo é tomado de valor generalista, tá? Generalizado. Então, visitei toda a cidade que tinha pra visitar. Toda a cidade, isto é, qualquer cidade. Beleza? Ah, sim. Então, isso eu coloco no plural, eu sou obrigado a colocar o artigo. Todas as cidades são assim, assim. Não dá pra falar todas as cidades, né? Ah, beleza. Então, vamos lá. A frase abaixo que esse emprego também está correto é Todo o jornal do planeta cobre acontecimentos mundiais. Ele quer dizer, é aquele jornal do planeta por inteiro ou é qualquer jornal? Todo e qualquer jornal. Olha, qualquer jornal do planeta, seja lá qual for, cobre acontecimentos mundiais. Então, o jornal visto de maneira geral. As notícias aparecem em todas... Aí não tem jeito, ó. Todas já estão no plural. Obrigatoriamente tem que ter o artigo aqui na sequência. Todas as páginas. Alternativa B. Não é um repórter por inteiro, mas qualquer repórter, cada repórter, deve trabalhar muito diariamente. Está vendo? Então, todo repórter, qualquer repórter. Toda notícia, não é notícia por inteiro, mas qualquer notícia deve ser checada. Todo texto publicitário, isto é, qualquer texto publicitário, deve elogiar produtos. Está vendo? Por isso, a alternativa B de bola é que a gente tem que marcar.